Mais de 100 milhões de reais. Esse pode ser o tamanho do prejuízo causado a clientes do Banco Digital Outbank, vítimas do golpe da pirâmide financeira, que foi aplicado em pelo menos 13 estados do Brasil. Essa quadrilha envolvida no esquema foi alvo de uma operação da polícia. O esquema era tão bem estruturado que a quadrilha tinha um manual do golpe. Os contratos encontrados têm acordos para que as vítimas pagassem valores altos, como esse, de mais de 42 mil reais. Dois mandatos de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, em Niterói, na região metropolitana. Dezenas de celulares e notebooks, além de chips, foram apreendidos. Yuri Medeiros Correio, o fundador da Outbank Pagamentos, é um dos principais alvos da operação. Ele responde por organização criminosa, estelionato e pirâmide financeira. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Rio. O esquema funcionava assim. As vítimas eram abordadas nas redes sociais ou em locais como os shoppings. Depois eram convencidas a fazer empréstimos. A promessa era de lucro de 1 a 10%. Mais uma hora, a pirâmide desmorona. Captava investimentos de pessoas sob a promessa de lucros, não tão altos como a gente costuma ver nesses golpes, mas era um lucro médio, razoável, e justamente com promessa de reembolso em determinado prazo. Mas, na verdade, só os primeiros eram reembolsados e, como todo esquema PONSE, os últimos investidores acabam pagando os primeiros. Segundo as investigações da Polícia Civil, em todo o Brasil, há dezenas de vítimas desse golpe, com um prejuízo que supera os 100 milhões de reais. Hoje, muitos clientes que pegaram empréstimos sem saber que esse caso se tratava de uma pirâmide financeira, estão endividados. E não tem como pagar o que devem. Investi 200 mil de capital próprio, uma vida de trabalho construída em 27 anos, mais 150 mil de empréstimo bancário, e isso hoje está acabando com a minha saúde e da minha família. Não tinha nenhuma dívida, eu estava com a minha vida financeira bastante organizada. Mais ou menos ao longo de uma semana, eles me convenceram a fazer o primeiro empréstimo. Naquele momento, foi 190 mil reais. A Outbank não está cadastrada no Banco Central Brasileiro. Ao todo, vítimas de 13 estados fizeram denúncias contra o bando. A empresa chegou até a patrocinar lives de artistas como Bel Marques, Gustavo Lima e Wesley Safadão.